Bom dia, gente! Estamos aqui no segundo dia das nossas férias, agora a gente vai para um passeio de xalana no rio Paraguai. Essa é a cidade de Miranda e a gente já está atrasados, vamos! Música Xalana da novela Pantanal Gado Pantaneiro, olha aí! Olha o gado! Olha o gado Pantaneiro, eles fazem viagem dentro desse Pantanal, 15, 11 dias navegando. Como o rio está enchendo um pouquinho, estão levando para a parte alta. Vocês entenderam? O rio está enchendo devagar, mas está na hora de retirar o gado da parte baixa e levar para a parte alta, dentro do Pantanal, ok? Música 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA